Fala galera, beleza? James Freitas na área e nessa vídeo dica rapidinha que a gente vai fazer agora eu vou passar para vocês o seguinte, você que tem o Korg monologue e por acaso você fez muitas programações nele e até perdeu algum timbre de fábrica, a gente sabe que o monologue ele vem com 80 posições gravadas e 20 para você olhar, então até o 79, 80 ele vem gravado com várias coisas e a partir daqui vem o Snitch Alize, mas de repente por exemplo como eu fiz várias edições e acabei usando aqui, mas eu gostaria até desses timbres que eu mexi recuperá-los de fábrica, então como eu posso fazer isso? Fazendo um Factory Reset, e como fazer esse Factory Reset? Primeiro use o editor do PC né, o monologue sound library para fazer o backup da sua programação caso você queira e aí você vai fazer o seguinte, eu vou desligar o monologue, com ele desligado você vai apertar write e exit ao mesmo tempo, segurar os dois e aí ligar o teclado, aqui na tela ele vai aparecer Factory Reset e vai ter present global e então você vai aqui, escolhe de novo em write, ele vai perguntar se você tem certeza, você escolhe a opção yes e confirma, ele fez o Factory Reset, reiniciou e agora olha só os timbres os Init Alize, certo galera? Então, e aí você tem o Init Alize até o que? Até o oitenta, a partir do oitenta e um final, e aqui você volta seus timbres de fábrica, então é isso aí, valeu galera, um abraço!